Salve, salve minha rapaziada, tá vale 160 na área, começando mais um vídeozão aqui pra vocês, certo? Hoje, vamos tá mexendo na startinha, mano. Ela tava um pouquinho sumida aqui no canal, porque a gente tava mexendo muito na carguinho, certo? O projeto da carguinho tá bem adiantado, e hoje eu vou mostrar uma novidade aí que chegou e que eu vou colocar na startinha. Acompanha, ó. Mano, já tá até escurecendo, eu decidi fazer esse vídeo aqui de última hora pra vocês. E como vocês podem ver também, tô de Califórnia, porque é o seguinte, mano, aqui o tempo virou do nada e tá muito frio. Aqui tá a startinha, certo? Mano, essa moto na moral. Fala pra mim, rapaziada, tal não tá bonita essa moto? Deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês uma nota de 0 a 10 pra essa start aqui. Mano, essa daqui é meu xodó, vou falar pra vocês, tá no pelo. Ó, é o seguinte, já vou logo falar pra vocês o que eu vou fazer na start hoje. Primeiro, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Vocês sabem que a start, ela tem seta sequencial, né? Seta no estilo CB Twister, padrãozinho original. E esse modelinho sequencial que, mano, sempre falo, sequencial é essa que arrasta pro lado, beleza? Se fosse a comum, ela ia piscar normal, mas essa sequencial arrasta pro lado. Eu instalei ela na startinha e dá uma olhada de como que fica. Você vê que arrasta pro lado, só que arrasta rápido pro lado. Eu acho muito da hora assim nessa velocidade, não acho zoado. Acho que fica muito bonito. Geral também comentou nos vídeos aí de instalação, nos outros vídeos, que gostou também, que fica da hora assim. Só que é o seguinte, tem como deixar ela piscando normal. É, normal que eu falo é jogando pro lado, mas numa velocidade um pouco menor. Pra dar pra ver arrastando bem certinho pro lado. E hoje eu vou tá fazendo isso na startinha e eu vou mostrar como pra vocês, beleza? Outra coisa que eu também vou fazer na startinha é o seguinte. Vocês sabem, né? Eu só uso retro de IBM, rapaziada. Que é esses aqui, ó. Que vende no meu próprio site, certo? Então eu uso eles, já gostava antes e agora eu vendo no meu próprio site. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E só que é o seguinte, eu vou tirar esses retro de IBM aqui e vou mostrar uma novidade aí pra vocês, ó. Sabe aquela velha história que os caras vêm? Não sei se vocês já viram. Os caras pegam esse retro de IBM aqui, jogam na morsa. Tem que tirar aqui, jogar na morsa e forçar aqui pra essa haste aqui do retrovisor baixar, mano. E ele ficar baixinho. Tem gente que deixa até na última regulagem assim pra baixo, ó. Eu mesmo deixo. Pra ele ficar um pouquinho mais baixinho, ó. Pra ficar mais chave, ó. Fica mais baixinho. Só que tem gente que vem aqui, entorta essa haste e joga pra baixo. E é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês como fazer isso e sua moto vai ficar chave. Só que de uma maneira diferente. Não é da maneira que os meninos fazem, não. Que é forçando aqui pra baixar e ficar rebaixado. Dá uma atenção. Como a gente é diferenciado, eu vou fazer de uma forma diferente. Não vou fazer igual todo mundo que pega lá, joga o retro na morsa e força pra baixar ele, certo? E desse modo, cada hora fica, mas às vezes eu marco um pouquinho o retrovisor ou também dá um trincadinho ali na tinta e não é isso que a gente quer. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Dá uma atenção na novidade que chegou pra gente, rapaziada. Já é disponível lá no meu site, certo? Já vou fazer propaganda mesmo. É só clicar no link e garantir o seu. Como assim, Tavares? Qual que é a novidade? É só um retro de BM? Não. Isso daqui é um retro de BM rebaixado, mano. Olha a haste dele aqui, ó. Ó, ele já é rebaixado. Você não precisa jogar na morsa e tal. Tem aquele trampo todo, ó. Ele já vem rebaixadinho, tudo bonitinho. Lente top também. Qualidade top. E hoje eu vou tá fazendo a instalação dele na Startin, ó. Vou comparar aqui do lado só pra vocês verem como que é a diferença, ó. Esse já vem rebaixado, ó. E esse é o da moto, ó. Mano! Será que vai ficar chave ou não vai? Você tá doido, mano. Já tô ansioso pra colocar e ver como que vai ficar, hein. Ó a diferença, mano. Ele vai ficar bem baixinho. E não vai precisar se matar aí pra abaixar a haste. Vambora, então. Vou fazer a instalação dele aí na Startin. E vocês vão ver como que vai ficar. E vamos também fazer a instalação disso aqui, ó. Que também tem no meu site. Esse daqui, pra quem não sabe, é um relê de pisca. E ele não é um relê de pisca. Só que ele não é um relê de pisca normal. Por que que ele é normal? Não é normal, ó. Tá vendo que ele tem uma chavinha aqui embaixo? Significa o quê? Que você que ajusta é a velocidade da luz do pisca, mano. Então é o seguinte. Se tá piscando rápido, você pode deixar piscando lento. Se tá piscando muito lento, você pode deixar piscando um pouco rápido. Só ajustando através dessa chavinha aqui. Eu vou fazer a instalação. E vou mostrar pra vocês também, beleza? Ele já vem até com um chicotinho aqui, ó. Não precisa cortar fio nem nada. Plug and play. Fica top. E se você ainda não viu o meu site, clica no link da descrição do vídeo. Só pra vocês terem uma ideia. Tem Retro de Giro 360. Tem esse rebaixado. Tem o relê. Tem a aba da Titan 2022 na cor prata agora. Pesinho de guidão da PCX. Esse escadeado aqui do guidão que tá muito famoso agora. Agora tudo na minha loja, certo rapaziada? E muito mais. Não dá tempo de mostrar tudo aqui pra vocês. Mas tem bastante coisa lá. Tem guidão da cargo. Manopla da cargo. Retro de BM normal. Que é esses que tá na start. Mano, bastante coisa lá. Então já deixa o likezão aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me siga lá no Instagram. Porque, mano, essas novidades eu soltei tudo primeiro lá. Então me segue lá. Arroba Tavares 160, beleza? Vamos meter em marcha aqui. Primeiro eu vou fazer a instalação do relê. Pra vocês verem como que fica na diferença do pisca. Depois já coloco o Retro de BM rebaixado. Pra vocês verem que a moto vai ficar a chave de verdade. Só pra vocês entenderem, ó. A cargo também, a minha carguinho. Ela também tem seta de LED. Estilo CB Twister. Só que ela é a comum. Olha como pisca rápido também. E também dá pra deixar na velocidade que você quer. Só usando aquele relê que eu mostrei. Que é o relê de pisco. Vamos lá. Bem simples, minha família. Seguinte, ó. Você vai tirar essa tampa lateral aqui. Aqui é uma chave de fina, beleza? Tirou essa lateral. Puxou aqui, ó. Puxa. Já era. É um parafuso e uma travinha que tem. Tem gente que não sabe onde é o relê. O relê, na verdade, fica debaixo do banco. E aqui tem outro parafuso. Você tira ele também. Dos dois lados, certo? Aqui também eu já tinha tirado a carenagem. A chave 10. São a chave 10 e o resto encaixa. E aqui você tira com a chave 12 e também o parafuso do banco. Pra puxar, ó. O banco pra frente. O banco da sua moto vai sair, mano. Tirou o banquinho da sua moto. Ó. Centralzinha. Tudo bonitinho, ó. Tá na cara do gol. Relê de pisca. Que é esse aqui, ó. Entendeu? Só precisa tirar esse daqui e colocar aquele ali, ó. E ele já vem com chicotinho. Você pode ver, ó. Que o chicotinho vai bater certinho. Deixa eu pegar ele ali. Vou encaixar aqui e vou mostrar pra vocês como é simples. Ó. Se sua CG 160, 150 aí é um pouco das mais antigas. 2017 pra trás. Você só vai conectar esse relê. Se a sua CG 160 é das novas. Ela vem conectada nesse chicotinho. Mas sem se preocupar, beleza? Esse relê aqui, ó. Ele também já vem com chicotinho. Você não precisa cortar fio nenhum. Essa parte você conecta aqui, ó. Igual tava no original. E esses dois pininhos você conecta no relê. Ó. Conectei já o chicote no relê, beleza? Esse chicotinho já vem com ele. Só que eu quero deixar uma observação, ó. Você tá vendo que eu tenho outro chicote aqui na minha mão? Então, é o seguinte. Vocês podem ver que os dois fios vêm um do lado do outro, ó. Um do lado do outro. Preto e o cingo. Você pode ver no que tá conectado aqui no relê que tá um separado do outro. Quem fez isso aqui fui eu. Porque tem moto que vem com os pininhos assim, ó. Um do lado do outro, beleza? Se sua moto talvez seja uma 160 das novas, pode ser que os pinos sejam separados. Igual esse daqui, ó. Um pra cada lado. E aí é simples. É só você tirar o fio cinza daqui que tá no meio e colocar pro canto. E vai dar certinho, beleza? Ó, já uma chavinha de fenda pra apertar a travinha que tem aqui dentro. E já era. E aí vai bater certinho. Só pra vocês entenderem um pouco mais, ó. Das 160 das novas, ó. É um cada lado, não é os dois juntos. Então, é só colocar pro lado. Já era, fechou. Agora é só conectar aqui, ó. Conectou, é plug play. Certo? E a chavinha aqui pra ajustar a velocidade. Pode ajustar a velocidade com os pisca ligado mesmo. Ó, liguei a moto aqui. E vocês podem ver aí que o pisca alerta. Tá no pisca alerta. Mas se eu jogar a seta, também vai dar no mesmo, ó. Desligar o pisca alerta aqui, ó. Ó a seta. Tá jogando pro lado rápido, certo? Assim fica o original. Com o relé original. Já com esse, tá ajustado pra velocidade rápida também, que é igual do original. Só que aí, a diferença desse... Vou deixar no pisca alerta pra ficar mais fácil pra vocês verem. É que dá pra ajustar. Tá, então você usa uma chavinha de fenda pequenininha, ó. Eu tenho essa daqui pequenininha. Vou girar essa chavinha aqui, ó. Vou girar essa chavinha aqui no sentido anti-horário. E aí vai diminuir a velocidade, ó. Ó, girei só um pouquinho a chave. E olha a velocidade agora como que tá dos pisca. Tá piscando de boa, né? Arrastando pro lado numa velocidade tranquila. Se eu quiser, eu ainda posso deixar ainda mais lento. Se liga. Aí, deixei ainda um pouco mais lento, ó. E dá pra deixar ainda mais lento, mas não vai ficar legal. Vou deixar um pouquinho só mais rápido. Deixar de um jeito aqui que eu gosto. Mas, tecnicamente é isso. Você consegue ajustar a velocidade que pisca a luz das setas da sua moto. Beleza? E, ó, você pode ver que tá no pisca-alerto e continua sincronizado. Porque tem uns relés aí que quando você aciona o pisca-alerto fica tudo bagunçado. Esse não. Esse daí fica sincronizado. Se eu ficar filmando meia hora aqui, vai ficar meia hora sincronizado. Mas também a bateria da moto vai embora, né? Porque a moto não tá ligada e os pisca tá ligado. Mas, tecnicamente é isso. Vou ajustar a velocidade aqui. Já monta a moto. E aí a gente agora vai pôr os retro de BM rebaixado. Que já tá aqui na bala. Já tô ansioso pra ver como que vai ficar. Retrovisor, não tem segredo. Chavezinha 14, aquela clássica. Soltou a porquinha. Já vem desrosqueando. Aquele naipe. Desrosqueou. Bonitinho. Guardo o retro. Desrosquei o outro. Aquele naipe rapidinho. Quem tem as moé não entra não. Tirou um. É simples. Não precisa de adaptar nem nada. Vai já por o outro. Começar por esse lado aqui. Levanta a borrachinha um pouquinho. Vem aqui. Já coloquei o brabo, hein? Ó. Aquela ajustadinha. Eu coloquei de volta o outro. Pra vocês verem a diferença aí de altura. Primeiro vamos ver assim. Se liga. Agora vamos ver de frente. Pra vocês verem. Mano, olha a diferença, cara. Dá uma ajustadinha aqui, né? Tá muito... Aí, ó. Você tá doido. Rebaixado. Fica daquele naipe. Um alto. O outro rebaixado. Vamos colocar os dois rebaixados. Aí vai dar pra ter a noção mesmo de como que ficou o retro. Mas já gostei, hein, mano? Sem maldade. Não, se deixar assim também não dá, né? Tem gente que deixa assim, mano. Aí também já é demais. Deixa assim, ó. Retinho, ó. Ó. Você tá doido, mano. Tem os caras que abaixam na mão. Isso aí. Na morsa. Aqui não, fio. Aqui é só porra e já era. Rosqueou. Tchau e bença. Aí você tomou, hein? Você tá doido. Mano, pega essa visão. Ficou muito chave. Eu pelo menos gostei. Deixa aqui nos comentários. O que que vocês acharam desse retrovisor de BM aí rebaixado? Sinceramente, gostei, família. Vou testar ele na rua. Nossa. Ficou igualzinho. Os meninos fazem, só que sem precisar se matar. Vou ligar, ó. Agora o pisca pra vocês verem, ó. Qual que o pisca? Pisca, piscando na velocidade que eu escolhi. Meu Deus. Vamos ligar a moto, mano. Farolzinho de LED. Tá no neutro? Bora. Ó. Toma. Toma. Aí você tomou, papai. Mano, gostei demais, rapaziada. Sem maldade. Agora o startinha tá como? Se liga de cima da moto como que fica. Curti demais, família. Na moral. Rapaziada, então esse é o videozão de hoje. Ajustamos aí o pisca de LED da startinha, certo? Colocamos pra piscar na velocidade que a gente queria. Gostei demais. E também colocamos aí o retro de BM rebaixado, mano. Achei que também ficou top, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Lembrando, todas as peças que eu mostrei aí no vídeo tem no meu site. É só clicar no link da descrição do vídeo. E aproveita tudo na promoção, tudo no precinho. Tem vários cupons de desconto lá também, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.